E aí, Lias Sonar, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, hoje dia 12 de outubro, agora é exatamente 8 horas da manhã e esse vídeo vai ao ar hoje, quarta-feira, tá? Pra celebrar o dia das crianças. Galera, eu tô indo num evento ali em Santo André, alguns youtubers foram convidados aí nesse evento aí pra festejar, comemorar o dia das crianças e eu, graças a Deus, graças ao meu bom trabalho, fui convidado e vou lá participar desse dia aí, memorável aí, dia das crianças. Quero dar feliz dia das crianças pra todas as crianças, você que tem 8 anos ou 80 anos, não importa, o que importa é o seu espírito de criança, tá? E galera, eu quero parabenizar a todos vocês, todos vocês, do 8 ao 80, pelo seu dia. É, galera, e hoje também, quarta-feira, celebrando o dia das crianças, hoje é feriado, mas nós trabalhamos, então hoje, à noite, daqui a pouco, daqui a pouco, vai ter o nosso podcast, Fala Jovem, especial do dia das crianças. E hoje vai ter dois convidados especiais, duas crianças pra gente ba... E hoje vai ter dois convidados especiais, duas crianças pra gente bagunçar bastante lá. Mande suas perguntas, tá? O link tá aqui no meu canal, é só você mandar pergunta, interagir, que vai ser top, galera. Agradecer a pizzaria Dom Patroni, agradecer a todos os patrocinadores aí, Lobos Sem Limites, Notável Carro, Escritório, agradecer todo mundo, galera, que esse trabalho tá sendo feito aí. E bora lá, né? Bora comemorar aí o dia das crianças, vocês vão ver um videozão top aí, top, top. Deixa muito like, muito like, muito like, que esse vídeo merece. Bora! Aí, galera, chegamos aqui, ó, Porcão Pipas, agora a gente vai encher o carro. Beme aí, ó, tá aí. Roberto, tá aí, ó. Tá morrendo hoje, ó. Marquinho, 14K. É, galera, e mais tarde vai ter o nosso podcast, especial do dia das crianças, hein? Olha, duas crianças hoje lá, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Top, hein? Top, top. Ó, o Wesley já chega morrendo, ó. Nossa. Mano, você pegou a calça do seu vô, mano? Hã? Não, não, não. O cara pegou a calça do vô dele, mano. A calça tá na moda, calça Carbo. Olha isso, cê é louco, ó. Tá na moda, Patrícia? Ó. Olha lá, ó. Tudo pra distribuir, galera. Tudo pra distribuir, ó. Pra mulher, tá na moda, né? Pra mulher. Daqui a pouco a gente volta, galera. Aí, galera, vamos chegar aqui na loja. Ó, chegamos na quebrada aí, galera, ó. Santa André, a molecada já no Chame's Crazy aí, ó. Aí, Wesley. Molecada é louca, hein? Aí, ó. Daqui a pouco vai ter distribuição de pipas aí, ó, galera, ó. Molecada tudo aí já, ó. Daquele jeito, ó. Bora acompanhar, bora acompanhar o vídeo aí. Aí, galera, ó. Molecada tá tudo tirando foto aí, ó. O bebê tá aí também, ó. É, daqui a pouco vai ter uns pipas aí, né? Já, já, os meninos falam que vai colocar no alto aí, né? Aí, ó. Top. Tem uma laje lá em cima, ó. Daqui a pouco a gente vai subir lá pra soltar uns pipas lá, ó. E, ó. Rony Pipas, ó. Em Santo André, galera, ó. Só chegar, ó. E esse vídeo vai ao ar hoje ainda, daquele jeito, pra vocês. E mais tarde vai ter podcast pra vocês, hein, ó. E, ó. Daquele jeito. Boga, boga que vai ter muita coisa aqui pra vocês ainda, ó. Não é pra gravar deitado, hein, Pé? Não, deitado não. Nossa. Sério? Pelo amor de Deus. Pou que não queria. Onde ele tá lá, ó. Quer te voar? Quer te voar? Esse aí é terrível, hein? Esse aí é bem suado. Roberto, segura aí, segura aí. Não vai quebra pra você, não. É duelista. Ó. Deixa eu jogar, deixa eu jogar aqui, né, bicho. Ó, galera, vocês estão esquentes aqui agora, agora, né? Vocês não estão mexendo, esquentes. Ó, não, o Elio tá aqui em cima ali, ó. Aí, ué, já pega aí, um pouquinho aí também, pra você jogar. Olha o parceiro aqui, show. Cuidado com o carro. Peraí, 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 ele achou. Espera o carro passar, viu? Ó o tanto de moleque. Espera o carro passar. Até os barmanjos. Espera, espera, espera o carro. Ô, Roberto, Roberto. Tem os barmanjos aí, ó. Ó o ônibus, ó o ônibus. Um, dois, três e já joga. Peguei gravando, Elias. Elias, peguei gravando. Só pra você, só pra você. Dá um salve aí, dá um salve aí. É melhor ele ter distribuído, viu, velho? Mais um? É melhor ele ter distribuído do que jogado. Ele vai distribuir, pô. Olha lá, mais um. Mais um. Agora, galera, mais um esquenta. Agora é de peixinho, lá. Ó, vou pegar um na mão aqui, ó. Vou pegar um Pimpas. Porcão Pimpas. Vai, porcão Pimpas, não esquenta. Vai, porcão Pimpas, vai. Vai, porcão Pimpas, vai. Deixa eu pegar lá de cima, deixa eu pegar lá de cima. Vou gravar aqui de baixo. Aqui, peguei gravando. Aqui, peguei gravando. O João pegou um cheiro O João pegou um cheiro Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece É só um cheiro É só um cheiro Pega pra você aí É nóis Olha essa linha aqui Vira algum menorzinho que tenha Oito anos Pega a fila Pega a fila Pega a fila Pega a fila E começa o nome Pega a fila Olha só galera, me deixa eu ficar aqui, hoje eu tô aqui ó, na loja Rony Pipas Ô Elias, Elias, subi aí pra gravar em cima Subi aqui, rapaziada Subi aqui, vou gravar Tô aqui, tô aqui Vai, vai, vai Olha o tanto de moleque, você é doido Vai gravar, quer que eu jogue? Você quer ir dali? Não, né, melhor não, né Aí galera, ó, porcão Pipas, ó Olha lá, a molecada desceu do ônibus, ó A molecada desceu do ônibus Tô, 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 porcão Tô, porcão Vai, 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 vai Dia das crianças aí galera, ó É, esqueça tudo Daqui a pouco a gente volta galera Aí galera, agora tá distribuindo linhas aí, ó A molecada tá tudo aí já, já jogamos pipa pra caramba da laje Daqui a pouco vai ter vídeo lá soltando pipa E esse vídeo vai ao ar hoje galera, hoje pra vocês aí, ó E lembrando que vai ter ainda hoje o nosso podcast especial do dia das crianças A gente vai entrevistar a molecada hoje, hoje vai ser uma bagunça galera, o dia inteiro de bagunça O neguinho tá aí, ó, tá na mão o Pipas aí, ó, daquele jeito Aí tem muita coisa hoje ainda pra... Vai acompanhando aí galera, ó Rony Pipas, ó Tá distribuindo aí, ó Pipa aí, ó Fazendo a alegria da molecada aí galera, ó Daquele jeito, ó Bora festejar galera, bora festejar Olha lá, o porcão pegou também Mais um pacote aí galera, ó Puxa, tem um pipa no alto, ó Puxa, tem um pipa no alto, ó Aí galera, ó Vai jogar mais galera, ó Ó lá, 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 lá Aí galera, ó Pra finalizar o dia da molecada aí, ó Ó Ó Isso é nosso, isso é nosso Ó O meu tá garantido aqui galera, ó Molecada doida O meu tá pegado, ó O meu tá pegado, ó Ó Ó Ó Galera Galera, é isso Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá É isso aí galera Vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal E até o próximo vídeo pra vocês Fui! Tchau 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 Tchau